Então, a maioria das empresas hoje está buscando tecnologia em nuvem, por quê? Porque é a tecnologia que oferece mais rapidamente recursos de alta disponibilidade, de escalabilidade, de resiliência operacional e principalmente de observabilidade, ou seja, você ter maior controle sobre os recursos que você tem em nuvem, tá bom? Dito isso, a gente tem que falar o seguinte, Cloud, quando a gente fala objetivamente Cloud, a gente está falando numa linguagem simples do mercado de computação em nuvem. Então, quando você vê alguma vaga de arquiteto Cloud, de analista Cloud, a gente está falando objetivamente de quê? De uma pessoa que tem o conhecimento do que é computação em nuvem, de uma pessoa que tem a capacidade de instalar aplicativos, de fazer migrações, de garantir a observabilidade, ou seja, o monitoramento, de garantir inclusive a segurança operacional, em ambiente Cloud.